Uau! Em homenagem a Ronald Golias Começamos mais um programa do Baldo O Facebook fala que é a minha quinquagésima transmissão Que beleza, hein? Que beleza, tô bonito, hein? Tô bonito, eu ia fazer uma outra homenagem Mas eu não tenho mais cabelo Então vai desse jeito mesmo E vamos nós, não é mesmo? Tudo joinha com vocês? Hoje o dia foi um horror Mas vamos tocando, né? Vamos tocando Vamos pra frente que atrás vem gente Olha, eu vi um vídeo do Robson Conceição treinando Puxa vida, hein? Que beleza Ele fez um treinamento lá Ele está em Los Angeles, perto de Los Angeles Onde vai lutar sexta-feira E olha, é sensacional, hein? Sensacional O Vânia pergunta o que é isso? Uma homenagem a Ronald Golias Enorme humorista Que morreu em 2005 Eu era fã dele, sempre fui Eu, meu pai Todo mundo adorava demais o Ronald Golias Infelizmente faleceu Já faz, puxa vida, quase 12 anos Que o Ronald Golias morreu Uma pena Mas fazer o quê? Olha, eu tava falando do Robson Conceição Robson Conceição Vai lutar sexta-feira E sexta-feira nós vamos fazer um programa Especial no horário da luta Então a gente começa antes da luta E vamos pra depois da luta Vendo a luta com vocês Aqui no Facebook Uma maravilha Nós vamos dar sexta-feira então Um programa especial Até minhas cachorras se animam Como lata, é impressionante Todo mundo fica rouco Menos cachorro, né? Late, 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 late Não fica rouco, né? É impressionante Acho que eu vou dar uma água gelada Pra ver se elas ficam bem Roupinhas E para um dilatido Chega uma hora que enche o saco, né? Cachorro realmente é uma loucura Mas o treino que o Robson Conceição Colocou no Instagram No Facebook Impressionante, hein? Que treino pesado do nosso querido Robson Conceição Tô gostando de ver Treinos fortes Ele tem 28 anos de idade Então realmente tem, ó Pressa na carreira Porque precisa de bons resultados Na sua carreira O Jean Cavalcante me pergunta Se eu estou em Dubai Não Não estamos em Dubai Estamos aqui no nosso estúdio Panorâmico No Putantã O Nelson Pasquinelli Sempre muito amável Tá parecendo a Jade Daquela novela Pô, mas se eu tivesse O bumbum da Jade Ha, ha Minha mãe de Deus O Júnior Pereira Arruma essa internet Maldemar, arrumar como? Pô, não tem como, né? Não tem como É um absurdo Olha, mas a Karine Nos Estados Unidos Com o glorioso Luiz Bulldog Eles estão lá Estão vendo, não é? Mas nos Estados Unidos Dá pra ver aqui Não dá? Ah, o Leonardo Sadivais Dizendo boa noite Chegou a melhor hora do dia Oba! Você tava treinando, hein? Que eu vi aí Que você estava treinando Olha Tive uma boa informação, hein? Olha Essa é exclusiva Nós sempre temos informações exclusivas É que o povo não assiste Ele pode falar Ah, mas eu vi É aqui Que aqui é informação exclusiva Ontem nós ficamos quebrados Olha lá, Paula A Cuca Está na Itália Vendo Maravilha Tá frio aí, hein? Vi que tá frio na Itália Meu avô veio pra cá Putz Que que meu avô veio fazer aqui Ô, velho Os dois, os dois, velho V vieram pra cá Olha o Sérgio Batarelli Olha, hoje nós temos gente Em todos os cantos do mundo Estados Unidos Itália Sérgio Batarelli Também nos Estados Unidos Esse programa é demais Esse programa é o máximo Olha o Diego Ribas Também está lá em Las Vegas Acredito eu Além do Esquiva e Amaguchi Robson Quem temos de promessa No Boxe Nacional Rapaz, olha Nós tivemos um evento Em Sorocaba Com o querido Sérgio Batarelli Com o Boxe For You Mostrando Que Temos Gente Pra caramba Pra lutar no boxe profissional O que precisa É de De Oportunidades Faltam Oportunidades Todo lugar Nasce gente Pra fazer tudo No mundo todo Que falta oportunidade Se não tem oportunidade Os caras não lutam O Renato Sem dúvida Um grande garoto São Bernardo Olha Estamos em São Bernardo Los Angeles Las Vegas Na Itália Estamos nos Estados Unidos Uma loucura Que temos de gente Vendo o programa Ah maravilha E olha A Fox Vai transmitir Leo Santa Cruz E Carl Frampton Sábado Só que Pela internet Pelo Fox Play Não vai ser Pela TV Pela internet Pelo canal Acabo Não 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 Vai ser Pelo Fox Play Pela internet Não me pergunte Como é que é pra ver Que eu não tenho A menor ideia Me disseram Que você entra no site Lá Vê É É Clica Aparece E começa a ver a luta Deus nos ajude No sábado Para que Todos nós Possamos acompanhar Esta grande luta De sábado Carl Frampton Leo Santa Cruz A revanche Direto de Las Vegas Na preliminar Temos o Mike Garcia Que é um baita De um lutador Também Maravilha Sábado Vamos tirar A barriga Da miséria E sexta Temos no Sport TV Aí direitinho No direitinho Que eu quero dizer No canal Acabo Temos Shake Ball Do Dizio Lagoon Não é verdade É Então Então o que acontece Temos Tô suando Que pelo amor Do último Pingo Nossa senhora Temos Peraí Renato Sem que eu já respondo Se eu não responder Agora vocês Eu respondo depois Na sexta-feira O Robson Conceição É ao vivo No Sport TV No sábado Aí Também ao vivo Mas na internet No Fox Play Teremos Carl Frampton E Leo Santa Cruz Além das lutas Preliminadas É uma alegria Monstro O Renato Sempre pergunta Se o Robson Conceição Tem chance De títulos Na carreira Ele vai Nas Olimpíadas De 2020 Acredito Que não Se fosse Hoje A Olimpíada De Tóquio Nenhum Grande Profissional Iria Para a Olimpíada Como não vieram Para o Rio Porque o acordo Entre empresários E a Aiba Não existe Eles não falam A mesma língua Então isso é Papo Para boi dormir Só três profissionais Lutaram no Rio Caras que não tem Muito Né Não tem muita Coisa por fazer E aí vieram Para cá E não conseguiram Resultado Agora os grandes Profissionais Dovido O dó Porque os empresários Não vão aceitar Só se entrar Em acordo Todo mundo É Não roubei A toalha Da mesa Não Isso aqui Foi um presente Do meu amigo Wagner Vilaron Que trouxe Lá dos Emirados Árabes Pano bonito Vou vender Estou duro Tem que vender O pano Para ganhar Uma grana Só o óculos É meu aqui Então esta Grande informação Que tivemos Agora Além de Robson Conceição Na sexta-feira Carl Frampton Léo Santa Cruz Ao vivo No Fox Play O Patrick Nascimento Gilberto Ioruba Vai lutar Na mesma programação E também será ao vivo Você não está sabendo Não estou sabendo Não estou sabendo Da programação De sexta Não estou sabendo O Patrick Nascimento Nos informa O nosso Don King Brasileiro Nos informa Que o Gilberto Ioruba Vai lutar Também na mesma Programação Acredito eu Que seja É isso Patrick Nos informe Por favor Olha Outra informação Canelo E Chaves Segundo Oscar De La Roia Será mesmo Em Las Vegas Ele não Quer perder Las Vegas Por ser a semana Da independência Mexicana E o Caramba 4 Ele quer a luta Em Las Vegas Agora um detalhe A conexão está fraca Pelo amor Até caiu a minha fantasia A conexão está fraca Mas olha como eu estou bonito Agora é o seguinte Parece não Informações Quentíssimas Do New York Post New York Post Com o sensacional Williams Mattels Que é um grande Jornalista Norte-americano Dizendo o seguinte O Fernando me chama De Mohamed Volvó Mafalda Obrigado Obrigado Vale tudo Vale tudo Vamos nessa É o seguinte O nosso querido Williams Mattels Diz o seguinte Que Canelo Vencendo Chave Júnior Já existe Um acordo Para que Canelo E GGG Lutem Em setembro No Estádio Do Dallas Cowboys Em Dallas Em Arlington Um lugar Perto de Dallas Então Parece que Tudo vai acontecer Vamos ver O que vai acontecer O Marcelo Laguna Agora me chama De Lawrence Da Arábia Um ator Famosíssimo Não foi? Fez um filme Aí ficou Bilionário Vamos torcer Para que alguém Me contrate Para fazer Pelo menos O comercial Do Bombril Do Bombril Do Bombril Mas tem Cara lá Que é bom Para chuchu Que faz o comercial Do Bombril Mais uma Informação Vamos ver aqui O pessoal Que está entrando Vamos ver O pessoal Que está entrando Olha Olha aqui Vamos ver Marcelo Laguna Muita gente Falou O Baselio Está me Elogiando Pelo Pela vestimenta Depois eu vejo o resto Olha o Sérgio Crazelis Propõe uma enquete Para o novo nome Do árabe Muçulmano Baldini Sugiro Muhammad E aí eu perdi Mas tá bom Eu estou batendo O Jornal Nacional Mas faz tempo Faz tempo Eles vão me contratar Você vai ver Petrotu É verdade Petrotu Informa Marcelo Laguna O Sr. Jorge O meu guru Que me ajudou A fazer este banner Junto com o André Espoltor Que é da Propagare Oi Baldini Com quem luta Robson Conceição Eu informei o senhor É o Aaron L Tem três vitórias Uma derrota Hum É um adversário No momento Da carreira Bom Me parece Razoável Vamos ver Agora o treinamento Do Robson Me animou Porque é Pancadaria Para todo lado Ele que já fez Uma boa luta Estreando Vamos criticar O Robson Agora na primeira luta Uma porcaria Robson Uma droga Pô Venceu por poda Pô Calma Primeira luta Do cara Vamos devagar Agora a segunda luta Vai devagar Vamos devagar Quando Aí fazem comparações Que o Popó Isso É Dejofre Caramba Os caras já tem a carreira pronta São astros Internacionais Vamos devagar Com andor Mohamed Baldi Diz o Laguna Um monte de apelido Olha Ontem Eu tinha informação E acabei me atrapalhando Mas O Yuri Orques Gamboa Assinou com A Golden Boy Promotion De Oscar De La Roia E deve lutar Dia 11 de março Por falar em Vai lutar O Carlos Quadras Que perdeu Do Chocolatito Na última luta Vai fazer uma luta Preliminar De Gennad Golovkin E Daniel Jacobs Dia 18 de março No Madison Square Garden Porra que lutaço Em Cazzarola Inclusive o Chocolatito Que também vai lutar Nesta noitada Ele disse Que voltou Os treinamentos Hoje Depois da morte Do treinador dele O Puxa vida Eu marquei aqui O Arnulfo Obando Arnulfo Obando Que infelizmente Faleceu após Um Um AVC E o Chocolatito Ficou muito abalado E agora Retornou O Fernando Mais uma vez Está de árabe Titiu Vovó Mafalda Ah E é o Kiki Não é o pai É o filho Que também me tira sarro Que nem é um absurdo O Kiki tem sete Quantos anos tem o Kiki Fernando? Sete? Sem Mas Acaba comigo Mas tudo bem Estamos aqui Para animar Todo mundo Nestas noites Agora aqui em São Paulo Abafado Aquele abafado Abafado Para chuchu Daqui a pouco Cai aquela água Aliás Por cair aquela água Eu vi hoje informações No Twitter De que em Las Vegas Que é a cidade No meio do deserto Cai o mundo Quase que o MGM Hotel Ficou debaixo da água Me falaram Sempre me falaram Isso Aqui não chove nunca Mas quando chove Sai de baixo E olha o que choveu Foi uma grandeza Aquela avenida principal De Las Vegas Parecia um rio O Fernando informa Que o Kiki está com sete Vai fazer oito agora Ele faz aniversário Perto de mim Eu faço em março E ele também Não é isso? É verdade É isso aí Ele faz aniversário Em março Ah! Uma informação diferente Por falar em crianças Temos o Kiki Aqui Filho do Fernando O filho Do Vitale Clinsco Do O ex-campeão Peso pesado Ucraniano Tem 16 anos de idade Aí ele vai fazer Um trabalho Lá num zoológico Estados Unidos Os Alligators Deram uma Uma mordida Que pegou Nesses dois dedos Aqui Teve que tomar Um monte de ponto Quase que ele perde Os dedos Por mexer em Alligators É um bom exemplo Para minha filha Bia Que quer ser veterinária E acha que todo Bicho é lindo Ah! Que bichinho lindo O Alligators Que lindinho Ai o hipopótamo Ai o rinoceronte Ai meu dedo Quase que vão Os dois dedos Do moleque Que tem Quase a mesma Idade da Bia Quase que perdeu Os dedos Deus do céu Quase choveu Na luta Entre ala e forma Não choveu Choveu Parou durante a luta Durante a luta Parou Segundo o nosso Senhor E lenda Milton Campos Que estava lá Olha que até caiu O negócio aqui É uma loucura A dona Sueli Falando pra mim Bom programa Obrigado Dona Sueli A minha sogra O Paulo Henrique Júnior Boa noite Está na hora De Bob Aaron Fazer um evento Aqui no Brasil Você concorda Comigo? Rapaz É o tipo Da coisa Esses caras Não fazem Ninguém faz caridade Ninguém faz caridade Ninguém faz caridade Na vida Precisa E o nosso Sérgio Batarelli Se estiver ligado Pode até informar Porque aí vai precisar De uma série de coisas Vai precisar De uma série de coisas Patrocinadores Que temos que ter evento Aqui Nem me fale Temos que ter evento E eu torço muito por isso Olha o Denis Gavazzi Está linda Quem? Você é lindona Ali Babal Os caras Me acabam Marzama A chuva corte Segundo o livro Do Norma Meira Caiu depois Sim, sim, sim Laguna É isso aí Deu sorte Porque depois Caiu o mundo Lá no Zaire No dia 30 De outubro De 74 Ai meu Deus Vou até ver a luta De novo Laguna Sempre deixou com vontade De ver a luta De novo Viu? Ah, e outra informação O Carl Frosch Lembra do Carl Frosch? Olha O Sérgio Batarelli Estamos negociando Com o Sport Olha aí Uma informação importante Vamos ver O que a Valeria escreve O Renatinho achou Que você está muito engraçado Ah, que maravilha Olha lá O Renatinho Que é o meu sobrinho Filho Muita coisa de família Filho do meu cunhado Mas é tanta gente Que eu me atrapalho Dizendo que eu estou Muito engraçado Oh meu Deus No céu Ainda bem que você gostou Que a gente se esforça Vou até fazer assim Olha Agora ficou melhor A Paula falou que não usa assim Lógico que usa Por causa do vento no deserto O nosso Sérgio Batarelli Informa Estamos negociando Com o Sport TV Um evento Do Bob Aaron Aqui no Brasil Pô, agora sim Vamos ver se sai Com o Sport TV Os brasileiros ganhando Né Todas as chances do mundo Para que tenhamos Um 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 evento Do boxe internacional Brasileiro Aqui no Brasil É o que precisamos Imagina Fazer um evento Com dez lutas Um sabadaço Transmissão do Sport TV Putz Grilo Olha Uma beleza De novo O que que é acabando comigo Eu falei que ele acaba comigo Papai 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 não é o árabe Eu nunca Mas pode ser Não sei como é que é lá na Arábia Mas é assim mesmo Olha Outra informação Que eu tinha aqui separado É Ah Lucas Matisse Inclusive eu tinha falado Com o nosso querido Patrick Nascimento Eu esqueci agora o nome Patrick Do Do argentino Que é preparador Do Lucas Matisse Se você ainda estiver no ar Por favor Nos informe aqui Eu conversei com ele Lá no sábado Em Sorocaba E ele cuida do Matisse E tudo mais Já tinha dito isso No sábado E agora veio a confirmação De que Lucas Matisse Pode fazer a preliminar De Uma das Uma das preliminares De Canelo E Chave Júnior Dia 6 de maio Possivelmente Las Vegas Lucas Matisse Retornando após a derrota Para Vitor Postol Em 2015 2015 Outubro 2015 Se eu estiver errado É por ali E ele Disse Que Lucas Matisse Deve retornar Matisse Vai treinar nos Estados Unidos Com Joel Dias Não treina mais na Argentina Mudou-se Para os Estados Unidos E vai Pode fazer esta Preliminar Que seria realmente Sensacional É Que mais que eu queria falar Para vocês Eu tinha Eu tinha Ah Hoje Por favor Quem quiser Entre lá no Baldo Na página do Facebook Baldo Boxing Baldo Boxing Aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó Aqui ó Aqui em cima Baldo Boxing Ponto com Aqui no Facebook Isso aí é lá no YouTube Tudo Uma loucura YouTube Facebook Enfim Aqui mesmo no Facebook No Baldo Boxing Aqui nesta Página Te coloquei lá Uma luta Que ontem Completou 29 anos Que foi Tyson e Holmes A vitória de Mike Tyson Sobre Larry Holmes No quarto assalto Um lutaço Vale a pena Reviver O Holmes Que estava retornando Com 38 anos E o Tyson Molecão de tudo Um lutaço Olha aí Repare Na luta Na época O Luciano Do Vale Transmitindo Na Bandeirante Chamou a atenção De que o Tyson Sangrou pelo nariz Era a primeira vez Que o Tyson Sangrava Em lutas Por título mundial Muito interessante Acho que até No amadorismo Nas lutas anteriores Ele não tinha sofrido Num tipo de castigo Foi uma bomba De direita Que explodiu No naso Do Tyson E quase que ele Dá uma Bambiada Durante a luta Emocionante Pessoal Relembrando Que olha Temos os livros Eu já falei Com algumas pessoas Peguei Os gloriosos Ceps E eu vou ver No 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 Correio Para ver Como é que a gente faz Para chegar Quem for aqui De São Paulo Só me informa Que for o caso Eu entrego Pessoalmente Os livros Está certo Os meus livros Que estamos Refazendo Por causa Dos 20 anos Da luta Tyson e Holyfield De 1997 A luta da mordida Quando o Tyson Mordeu as orelhas Do Holyfield E aí ficou Foi desclassificado E tudo mais Eu estava Naquela luta Com César Augusto Um evento Sensacional Que tivemos Lá em Las Vegas Depois acabei Ficando lá O tal Desculpas Puxa vida Olha Que saudades Que dá disso aí Não é mesmo É O base É Então é isso aqui É isso aí Vamos E outra informação Relembrando novamente Porque vai e volta Vai e volta Vai e volta A gente Fala com todo Está um calor Aqui Pelo amor De Deus Está um calor Insuportável Na sexta-feira Programa especial Na sexta-feira Programa especial Vai começar um pouco Mais tarde Ainda não sei o horário Do que o Sport TV Vai iniciar a transmissão Do Robson Conceição Mas nós vamos começar Antes Eu vou informar direitinho O horário Nós começamos antes Vimos a luta Vamos ver a luta Bonitinho Vamos comentar Após a luta também Então vai ter Mais de uma hora De programa Vai ter mais de uma hora De programa Vamos acompanhar Tudo com transmissão Do Sport TV E No sábado Aí uma informação Quentíssima Vamos ter Carl Frampton E Léo Santa Cruz Que lutaço Hein Que lutaço É a revanche Sensacional Teremos O evento direto De Las Vegas No Fox Mas no Fox Play Fox Play Então é na internet Fox Play É na internet Você liga na internet Entra no site da Fox Vai lá Fox Play Clica E a luta aparece E você começa A ver a luta Vamos torcer Para que seja Um lutaço Vamos torcer Para que seja Um lutaço E a gente possa Acompanhar a luta No Fox Play E relembrando Que dia 17 de fevereiro 17 de fevereiro Esquiva Falcão Faz mais uma luta Também nos Estados Unidos É importante Para ele Ele que está lá Em 28º No Conselho Mundial De Boxe O Yamaguchi Está em 19º E eu disse No dia Desde 17º De dezembro Quando foi feita A transmissão Da luta Do Yamaguchi Que ele ganhou Com menos de 30 segundos Do German Pérez Aquela porcaria Daquele lutador Ele fez o trabalho dele Derrubou rápido De que o Oscar De La Roa Devia Enfiar o Yamaguchi Num evento importante Caramba Não Não seja Por exemplo Poderia colocar Por que não Na luta do Canelo E E E Chave Júnior Não Dia 6 de maio Pô Um belo evento Para colocar o Yamaguchi O Yamaguchi Merece Por que? Porque está É É Envolvido Passou aquela luta Terrível Com o German Pérez Merecia um evento Bem bacana Contra o adversário Legal O Yamaguchi Então temos aí Os 3 principais Brasileiros É É Envolvendo O box Colocando o box Brasileiro Em ação Nesse início De ano E temos Tantas lutas Aí marcadas Que Pelo amor de Deus O que tem de luta Boa marcada Eu acho que eu vou fazer Uma lista E vou colocar Aqui amanhã Vamos Nossa O que eu fiz agora aqui Eu vou colocar essa luta Vou colocar a lista Vou colocar a lista Completa De a tal De a tal De a tal Pimba De a tal Pumba Porque é realmente Um calendário O calendário está Totalmente Carregado Com grandes lutas Para esse início de ano Eu vou dar uma olhada Aqui na lista Porque depois eu falo Puta esgrilho Esqueci de falar Olha O Lamont Peterson Muita gente me pergunta O Lamont Peterson Muita gente gosta dele Vai voltar a lutar No dia 18 de fevereiro Contra Davi Avanesian Na preliminar De Adrian Bronner E Granados Dia 18 de fevereiro Uma bela luta As duas boas lutas Um bom evento Que vamos ter No dia 18 de fevereiro Eu vou dar uma olhadinha rápida Aqui Porque depois eu me atrapalho Assim Segunda-feira Segunda-feira Vamos ter Oficialmente Pelo menos a informação Que chega Que segunda-feira Vamos ser anunciados Oficialmente Onde vai ser Canelo e Chave Júnior Dia 6 de maio Eu falei que o Oscar Delagoa diz que prefere Las Vegas Mas ó O dinheirinho Conta mais alto E se o pessoal De Arlington Em Dallas Perfim de Dallas Colocar mais grana A luta Pode ser transferida Para lá Mas Muita coisa Gera esta luta Muita coisa Os mexicanos Estão alucinados E Las Vegas Vocês sabem Dallas também Tem muito Mas Las Vegas Todo aquele charme Toda aquela loucura Cidade fica Impolvorosa Os patrocinadores Injetam dinheiro Que é uma loucura Então poderemos Segunda-feira Ter o anúncio Oficial De que Chaves e Canelo Vão lutar Na arena T-Mobile Que é a nova arena Do MGM Uma arena bonita Excepcional Maravilhosa Lutou lá O Canelo Com o K Não foi? Canelo e K Foi lá É Canelo e Eu estou me coçando Aqui nas costas Uma coceira impressionante Mas Podemos ter Canelo e K Lá Na T-Mobile Na arena Na arena Mais moderna De Las Vegas Vamos aguardar Para ver Se tudo Acontece direitinho Estou com um probleminha Aqui na internet E agora não Está tudo Restabelecido E Na sexta-feira Vamos relembrando Vamos ter um programa Especial Repito Várias vezes Porque a pessoa Sai Volta Vem Pipe Pop Pô Valdir Você fez um programa Especial Fiz Vou fazer De novo Já fizemos Foi bem bacana Vamos repetir Na sexta-feira Com Robson Conceição No ar No Sport TV A conexão Está fraca Nos informa O Facebook Mas nós vamos em frente Vamos em frente Vamos tocando devagarinho Eu vou falar mais devagar Vamos falando bem devagarinho Porque a conexão Está uma porcaria E agora melhorou Graças a Deus A conexão já está melhor E nós vamos Na sexta-feira Fazer Um evento Bem bacaninha Sobre O Robson Conceição Ao vivo Assistindo No Sport TV Aqui, lá, lá Aqui, aqui, lá, aqui Lá, 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 aqui E no sábado Vamos reprisar Vamos repetir A informação O Fox Play Vai transmitir A gente estava bravo Ontem, né Falando Pô, não vai transmitir Caramba A luta do Frampton com o Santa Cruz Um lutaço Em Las Vegas Mas Vão passar Vão passar sim E teremos A luta No dia 28 De janeiro Agora Sábado agora Léo Santa Cruz E Carl Frampton A próxima A próxima luta Grande que teremos Boa, né Vamos dizer Uma luta boa É Félix Verde O dia 3 de fevereiro Essa é uma luta Do Sport TV Vamos ver se o Sport TV Transmite O retorno De Félix Verdeiro Depois de sofrer Aquele acidente de moto Mas que caspita Ele foi me andar de moto Quase que ele se explode Todo Pô, um cara Que pode chegar A disputar Um título mundial Contra o Terry Flampton Segundo o Bob Aaron Vai se meter A andar de moto Mas tenha santa paciência Ela corre Que nem um louco Bate Cai Puf Se machuca Todo E quase joga A carreira Toda no lixo Ele volta Agora Dia 3 de fevereiro Como é uma luta Do Bob Aaron Nós achamos Que o Sport TV Pode transmitir Vamos ver Se eles realmente Transmitem Três canais Cacarola Mete lá A luta De boxe Eles sempre colocam Então Vamos torcer Para o Sport TV Colocar esta luta No dia 3 Tá certo Pessoal Olha 21 horas E 30 minutos Chegamos ao fim Da nossa 50ª Transmissão Puxa vida 50 aparições No Facebook Que alegria Quem perdeu o programa Aqui Vai assistir de novo Que eu vou publicar E pode também Agora os cachorros Ficaram loucas Acabou o programa Elas latem Como umas loucas Calem a boca Bando empolguentas E a gente volta Amanhã A partir das 21 horas Feriado Mas nós estaremos aqui Para mais um programa Do Baldo Sobre Box Um beijo para todos Saúde Tudo de bom Alegria Tchau turma